Um policial penal morreu após ser atingido na perna por um tiro acidental. Isso foi no bairro Fraternidade, em Governador Valadares. A vítima estava em uma festa e quando foi arrumar a arma na cintura, foi quando ocorreu então o acidente, né? É. Deixa eu chamar a Vivian Dias para contar desse caso. Que tristeza, hein, Vivian? Pois é, Nico, de um momento ali feliz com os amigos, o cenário muda completamente para uma tragédia, né? Olha só, a vítima é Ronaldo de Oliveira Barroso. Testemunhas contaram, né, que o policial penal estava em uma festa julina com os amigos no bairro Fraternidade. Quando foi ajeitar a arma que estava na cintura, aconteceu o disparo acidental, viu? E atingiu a perna esquerda de Ronaldo. Enquanto aguardavam a chegada do SAMU, as pessoas que estavam no local fizeram os primeiros socorros, providenciaram um torniquete. Logo depois, ele foi encaminhado para o hospital, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. Nico, é com você. A região, né, vivem que o disparo acerta, né, essa região. Quando a arma está na cintura, subentende-se que ela está com a mira apontada para a região da perna, né, da coxa, da virilha, é uma região extremamente letal, né, e a arma é cortante, o projetil é cortante, né. E eu conversava mais cedo com o Roberto Tomás sobre esse caso, né, e normalmente quem trabalha com segurança pública, ele trabalha sempre com o armamento a pronto disparo, né. Ele não trabalha com o que ele não tem, né, a resposta de quem trabalha com a segurança pública tem que ser uma resposta rápida. Então, por isso, ele está sempre ali com a arma, é muito bem municiada, né, a pronto disparo, né. É claro que a perícia que vai dizer o que possa ter acontecido, né, se esbarrou num cinto, alguma coisa, né, para ter chegado nessa questão do disparo acidental que acabou com a própria vida do policial penal, né, que tristeza para os familiares, né, a pessoa estuda tanto para entrar num concurso desse, né, para ser aprovada num concurso, para fazer uma carreira tão brilhante. Tenho amigos que são policiais penais, muitos amigos, quero até externar aqui, inclusive meu sobrinho é policial penal também, conselheiro pena, quero externar aqui meus sentimentos de pesares a toda a família aí dos policiais penais, né, desse especificamente, dessa família e de todos os colegas de trabalho que estão realmente muito sentidos, né, muito assustados com essa coisa. Quem trabalha com arma de fogo precisa cada vez ter o maior cuidado possível, né, gente, que tristeza, que tristeza, né.